Gente, aproveitando que eu já tô aqui, vamos botar ele pra jogo? Gente, eu usei bastante o Natura Ecos Flores Flutuantes Não sabe se vocês queriam resenha ou não Algumas pessoas pediram, algumas pessoas falaram por só falar durante a semana Mas pras pessoas que pediram, já fica aí pra vocês no canal Porque um dia esse perfume vai acabar Então já fica registrado pra vocês a resenha Tem perfumes que eu usei até o final e não fiz resenha E depois a pessoa me perguntou e eu já não tava nem lembrando mais de perfume Então é bom já deixar até registrado pra poder ver Já que é lindo do futuro, se você tiver vendo esse vídeo Fica sabendo desse perfume agora Gente, Flores Flutuantes, Natura Ecos Iniciando a Casa Natura em mim, ela costuma fixar muito bem os perfumes Muito bem mesmo E eu tinha visto quando lançou esse perfume Muitas pessoas falando desse perfume Que as notas dele eram um tipo de flor bem diferente Que não se sentia por aí E realmente A flor dele é bem diferente Tem um floral diferente Provavelmente por causa dessas flores flutuantes Que deve ser no Brasil também Não sei se é aquelas assim Verdinhas, tipo a Anitta que grava no vídeo Não sei Mas, não, deve ser flores Ah, não sei, gente Mas é bem gostoso Eu achei ele um floral diferente Porém meio amadeirado E ao mesmo tempo com DNA de Natura Ele tem esse cheiro floral Porém Como eu disse, de flores que a gente não tem costume de sentir de perfumaria Porém tem uma coisinha nele que me dá Essa coisa assim da Natura Eu não sei Eu não sei Me parece Na minha percepção, gente Eu posso estar falando muita coisa errada agora Mas me parece que é uma madeira meio picante Parece que é madeira com pimenta Alguma coisa assim Que tem esse DNA da Natura Em muitos perfumes E eu sinto bastante isso nele Ele é um perfume assim Que assim que você borrifa esse perfume Você fala Gente, perfumão Realmente Ele sai bem diferente, tá, gente? Tem que A saída dele assim É bem É bem diferente Pra quem Eu tô acostumada com perfumes diferentes Então pra mim é até normal, né? Um perfume assim super Diferentão Mas se você não gosta muito de perfumes assim Com pegada um pouco mais diferente Pode ser que você não goste desse perfume assim De cara Mas Eu fiquei muito decepcionada com ele Porque Me pareceu que esse perfume Ia fixar o dia inteiro em mim E como os perfumes da Natura Geralmente fixam muito bem Eu também achei que ia fixar E gente Esse perfume não fixa na minha pele Não fixa Não sei porquê Muita gente falou Fixar muito bem Que gruda Eu acredito, gente Porque as pessoas não vão mentir Por causa disso Aí depois que eu comecei a falar isso Muita gente veio falar Já que eu amo esse perfume Mas ele também não fixa em mim Então Eu não sei, gente É coisa da pele É coisa em mim Porque Minha pele assim Eu não sei nem explicar pra vocês muito bem Eu sempre tenho épocas que eu falo Minha pele fixa bem Depois minha pele não fixa muito bem Mas acho que depende muito Não sei falar muito bem pra vocês Mas tem Mas assim Pensando na Casa Natura Os perfumes fixam bem Esse daqui não fixou É um perfume diferente Gostoso Floral diferente Perfume assim Que Que Tipo assim É um perfume nacional Que é muito bem feito As notas foram muito bem feitas também Dá pra você ver que é um perfume trabalhado Um perfume gostoso Porém Infelizmente Em mim não fixou muito bem Tá, gente Então se você quer comprar esse perfume Testa numa loja antes da Natura Eu acho que ainda vende Mas testa um pouco na Natura Eu sinto uma coisa meio verde nele também Tá, gente Floral diferente Verde E com de fundo Essa madeira um pouquinho apimentada Tá Que eu sinto nele Mas infelizmente Não fixa muito bem em mim Se você conhece esse perfume Você tem esse perfume Fixou em você Deixa aí nos comentários Se não fixou também Pode deixar pra eu poder saber Esses dias É Eu usei Eu acho Eu usei muitas vezes Ok Quem me acompanha lá no Instagram Viu Usei umas 4, 5 vezes esse perfume Porque eu não tava acreditando Que não fixava em mim E é um perfume assim Que eu acho que o cheiro dele É mais invernal Mais frio Mas como não fixa muito bem Na minha pele Então eu acho que eu vou conseguir Usar ele no calor também Tá, gente? Então é isso Que eu tenho que dizer Esse perfume Sempre falo Que o perfume da Natura Desenrosca Mas esse eu não consegui desenroscar Não sei se esse desenrosca Mas se desenroscar Depois eu coloco outros perfumes Tá bom? Então é isso Pra quem queria saber desse perfume Espero ter tirado a dor de vocês E como eu falei Se você pensa muito Em fixação de perfume Eu não penso muito nisso Eu gosto muito do cheiro do perfume É lógico que o perfume Subiu em 30 minutos Na minha pele Né? É ruim Mas esse aqui fixa Umas, sei lá Umas duas horas Então Pelo cheiro Eu gostei também Só não recompro de novo Porque não fixa bem Na minha pele Tá bom? Tá é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Um beijo Um beijo Um beijo Obrigado.